E aí seus filhotes de Ribamar beleza? Espero que sim. No vídeo de hoje iremos falar sobre o futebol carioca, mas não do bom jeito. Vamos falar dos micos dos 4 grandes do Rio de Janeiro. Mas antes de começar deixa o like e se inscreva no canal agora vamos pro vídeo. O rubro negro é um clube gigantesco no Brasil e em competições nacionais, mas agora quando joga uma Libertadores o clube sempre pipocava e era eliminado das piores maneiras possíveis. Isso se prova até recentemente. O Urugu conseguiu ser eliminado nas oitavas pro Olímpia, mas não é um Olímpia igual de 2002 cheio de bons jogadores. Era um Olímpia que chegou nas oitavas de um jeito sofrido. E esse mesmo Olímpia horrível conseguiu ganhar do Flamengo de 3 a 1 no Paraguai e eliminou o time brasileiro. Agora voltando um pouco no tempo, na Libertadores de 2017, o Flamengo na fase de grupos precisava de um empate contra o San Lorenzo para se classificar para as oitavas e o clube carioca conseguiu perder de 2 a 1 e foi embora da Libertadores. Mas pelo menos o Flamengo conseguiu se classificar para a Sul-Americana, onde passou mais uma vergonha perdendo para o Independiente na final. Voltando mais um pouco, na Libertadores de 2007, o Flamengo na chegou nas oitavas totalmente invicto sem perder um jogo sequer. Mas contra o defensor do Uruguai fora de casa, o Mengo perdeu por 3 a 0. Já na volta, o Flamengo fez 2 a 0, mas não foi o suficiente para se classificar para as quartas de final. Agora voltando para o Brasil, temos um clássico contra o Santo André. O Mengo após empatar por 2 a 2 em São Paulo, o rubro negro precisava apenas empatar para ser campeão. No entanto, o Mengo foi superado pelo Santo André diante de 80 mil torcedores. O Flamengo foi derrotado por 2 a 0 com gols de Sandro Gaúcho e o Elvis. Tchau!